muito boa tarde meus amigos essa semana eu vou sortear essa moto fera se você quer ser um patrocinador mante mensagem vai entrar com valor básico de 5 mil reais para ser um contribuinte vamos fazer um sorteio fera não é não Maurício é mesmo você tá bem tudo bem graças a deus e você tudo bem graças a deus também tinha hoje no plato cara eu saí de São Caetano tava sol eu venho para cá tá assim aqui é sempre assim né Maurício é um clima de montanha e aqui não precisa não é problema na chave carro velho entra aí filho filho oi você viu minha bermuda nova da miti ó olha que bermuda fera para eu passar o meu tia com bastante disposição sabor maçã verde muita qualidade você compra no site da babáia também com desconto cariane e aí filho alguém chegou e aí vai ordinário tudo bem tudo bem pede benção consertei o dente consertei o dente tá bonita enfim pegar uma marmita para comer fazendo esteira pegar marmita só faz esteira né filho é o dia inteiro esgramados tá ficando pronto em tô tô secando agora tá melhorando o projeto tá dando certo ganhando mais volume mais tensidade o antebraço tá maior tá melhorando só não se top de tatuagem tá filho que esconde o chip esconde o chip deixa só sair tá bom tá bom tá bom pode deixar a minha casa pega meu carro me imita me chama meu filho de filho a minha sorte que minha mulher não tá aqui né porque se minha mulher tivesse aqui você ia dar um beijinho de oi nela também o toguro não é feliz pessoal visita a loja aqui em casa do igor endorfina esse meu irmão direto do rio de janeiro ele vai visitar a casa dos campeões a emoção o papel aí o desperdício de life strong agora a pia vai ficar mais forte essa bancada vai crescer nós vamos levar o igor endorfina primeiro para conhecer a casa dos campeões segundo para conhecer um cara que eu amo e que ele imita muito bem quem é o cara vocês vão saber vocês conseguiram adivinhar aí vai e aí fez boa viagem a gente muita qualidade avião da nit foi bem tranquilo servir uma amitinha da gelo não servir uma amitinha da gelo voo outra coisa foi bom tá na casa de quem na casa do rodrigo meu parceiro que me abrigou me contratou para vir aqui em são paulo e lá na academia dele fazer uma academia vamos divulgar academia double x tem osasco e tem mais dois lugares vargem grande um outro legal cada que você vai procurar o instagram deles vai marcar aqui pra galera e agora você é um imitador nato das figuras da marombo a gente se diverte a cada imitação que você vem fazendo você vem se aprimorando o sardinha paulo mozzi valdemar de marans eu queria te convidar para conhecer lá embaixo a minha academia para você ver e aí vamos ver se o valdemar de marans concorda com a academia que eu montei vamos lá essa aqui minha academia aqui eu tenho máquinas que eu fui colecionando ao longo do tempo lá no fundo aquela máquina do fundo é uma máquina que eu comprei em 2006 ela está novinha zerada porque eu trato as minhas máquinas como um colecionador de carros antigos trata as suas marcas seus carros então a gestação tem uma extensora isso que ela é conjugal mas isso é flexora maneiro tem equipamentos mais novos tem máquinas da hammer que é a minha paixão a melhor marca do mundo tem matrix é um cantinho que eu fiz pra pra mim pros meus amigos pra minha família aí o que eu digo usa essa máquina aqui por exemplo faz um teste um teste dessa máquina que é uma máquina de abdômen isso vem de peça isso vem de segura é isso professor valdemar guimarães qual o conceito que você tem dessa máquina aqui biomecânica simples flexão de quadril e tronco tá joga os joelhos aproximando do peito não inventa merda de fazer de ladinho tá se é coisa de maluco se a máquina é assim faz assim presta atenção nessa porra e se fosse o pai do sardinha que tivesse feito essa máquina pois é melhor do mundo é sensacional velho isso aqui é a barra do poste lá da frente da minha casa o poste caiu meu pai tirou soldou moldou fez essa máquina aqui sei que o estofado do meu voia de zumbi a gente foi o primeiro carro é sensacional e esse que não foi só bicicleta é que é isso aqui é na do do e livre com quem não faz tarde todo dia no maria luiz duvido mãe esse aqui é fazer um bom certo Segura na fase excêntrica Um, dois, três, ponto zero Segura na excêntrica Um, dois, três, ponto zero E quando tá terminando já não tem mais força Como é que o nosso saizinha vai? IESA! 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 Eu vou ser campeão IESA! Santo deus IESA! 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 Chega Magu, não aguento mais Quem é o Magu? O Magu é o amigo dele que treina com ele Ah, tá sempre com ele? Tá sempre com ele filmando e tal Ah, sardinho é irmão dozaço, né? Igor, quando você tá na rua andando com a galera, tudo Quem é a pessoa que eles mais pedem pra você imitar o sardinho mesmo? Acho que o sardinho é você É Acho que é Eu não acho parecido, você acha parecido com o que ele faz com ele? Acho Às vezes eu tô vendo lá, tipo, algum story de manhã e aí eu penso que é você falando mesmo quando ele... Muita gente me fala isso e fala Cara, eu tava passando uns stories e eu falei, ah, stories do ucariano que eu não fui eu ou você Pessoalmente acho que pelo que você falaria assim A voz ainda dá pra perceber que é um pouquinho diferente, mas ele fala do jeito que você falaria alguma coisa Pode crer As palavras, né? As pausas... Tipo, é uma coisa que você falaria numa conversa assim Pode crer Se eu fosse apresentar essa máquina, eu ia dizer pra você Olha, essa é uma máquina Vulcano Ela tem uma biomecânica muito boa Você sente o músculo e a contração do músculo-alvo muito boa Digo pra você que é uma máquina de muita qualidade Apesar de ser uma marca nacional, ela tem um produto diferenciado, um produto de muita qualidade E se o Cariani estivesse apresentando essa máquina pra mim? Máquina Vulcano Uma máquina fera Estofado da Mitch Tá? Anilha da Babaia Você pode botar aqui embaixo Tá? Máquina fera, não tem o que falar Você sente o abdome trabalhando Vai da densidade Vai da muscularidade e maturidade Muito fera, né filho? O que faz todo tipo? Quem você acha mais parecido? Eu ou ele, moço? O mais parecido Ai ai Vamos CT? Vamos Vamos lá E aí? Curtiu? Bolado demais É só tampar o nariz, né? Bolado demais Bolado demais E aí? Curtiu? Vamos, vamos, juntinho Bora E aí? Curtiu? Bolado demais Já almoçamos, né? Miguel almoçou aqui com a gente Mas aí o almoço foi um almoço, vamos dizer assim De qualidade De qualidade De qualidade e privado Batemos um rango já Agora vamos pro CT Vamos ver essa fera lá no seu treinamento e na casa dos campeões Vambora, filho Cayaque Pro vai também? Cayaque 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 Pro Maurício, vem cá Não vem cá Vem cá Vem cá, Thales Vem cá, filho Olha o boné do Gui Gui, cadê você? Já foi fazer cardio? Olha o boné do Gui Olha o boné do Gui Parece uma boia da Subsi Pela marca de mergulho Desgramado 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 Esse meu filho é fera Bom, nada demais Bicepão Ó Já deu pump Vamos fazer aqui a frase do Renan A gente vai fazer assim ó E aí Curtiu Tá? Junto comigo Um, dois, três e E aí E aí Curtiu E aí Bob Esponja E aí irmão Tá bom? Você tá bem? Tá, trouxe um presente pra você Orooo Tudo bem, meu? Tudo bom E aí irmão E aí E aí Opa E esse grandão aí Quem que é? Salve Esse é meu filho Mais velho e mais novo Esse é o mais velho e esse é o mais novo Ele tem 21 anos Ah, ele é o que tá treinando, né? É o que tá treinando Eu acompanho você E aí, meu? Prazer Mudou bastante, hein? Obrigado E aí, Carlos E aí Cara, você tem cara de magnata Igual o seu pai, desde já Esse Esse vai te sustentar na velhice Vai, né? Vai Detalhes Ô, maravilha Outro ano que foi sucesso E aí, irmão Obrigado Primeiro colocado de venda na semana Obrigado, irmão Então foi organizado com carinho Depois dá uma lida aí Aqui dentro Você vai se divertir Buscando a plenitude no emagrecimento Muito bom É um livro bem bonito Fresquinho? Fresquinho, tá indo no Pásco No Pásco Saiu agora, irmão Você terminou agora? Foi Ah, demorou dois anos pra concluir, né? E aí Eu conheço esse Renato Augusto Da plenitude Da plenitude Renatinho Renatinho, exatamente Tem boa pra caramba, né? Eu ia falar que é de ouro Ele é nutre, não é? Ele é nutre e treinador Ele é das duas coisas Que livro, hein? Tati, depois você rouba dele Ele me fala o que você achou, tá? Você foi? Obrigado, irmão E aí? Tudo bom Tudo jóia Você tá bem? 100% Como que ele fala? Vamos lá conhecer a casa dos campeões É bom que ele vai conviver comigo Ele vai pegar mais, né? Vai pegar mais ainda E aí, você viu que ele coloca? Você viu que ele coloca um filtro Pra deixar o rosto mais quadrado? Você tem o rosto bem quadrado Ele põe o filtro A galera pega Aí teve um moleque Acho que imitou o Igor E falou assim Que que é isso? Aí o cara falou Como é que é? Aquele negócio que o pessoal tá botando na cara Ah, como é que chama aquilo lá? Preenchimento Preenchimento Não, isso Não, outro nome Harmonização Harmonização facial Foi meu, foi meu Ó Igor, dá aí o teu Instagram Deixa eu... Me põe aquele filtro aí Eu vou fazer Boa! Bolado demais Eu, você e o Sardinha São as três pessoas Que eles mais pedem pro Igor imitar Eu, você e o Sardinha Já veio imitando o Sardinha? Eu escutei um Davos Meu, achei que era o Sardinha O Sardinha igual O Davos tá... Não, e as coisas Que isso aqui é o meu pai que fez Entendeu? Tá falando isso, cara? Não, é o Igor Filho da puta Põe no filtro Qual que é? Toma aí Tá na filtro Aqui Caralho Nossa, eu tô parecendo um travesti, velho É, eu vou fazer uma imitação boa do músico pra vocês hoje Vocês vão ver só Ai... Cara, sério Ô Igor, essa porra... Eu tô igual um travesti, velho Tá bonito demais, cara Na verdade, tá com maior beição Oi Que coisa horrível isso, velho Eu não vou mais me imitar aqui, não É, eu vou fazer uma imitação boa do músico pra vocês hoje Vocês vão ver só Ai... Cara, sério Ô Igor, essa porra... Eu tô igual um travesti, velho Tá bonito demais, cara Na verdade, tá com maior beição Oi Que coisa horrível isso, velho Eu não vou mais me imitar aqui, não Eu vou mais te arraste aqui Tchau E aí